Tá todo mundo sorrindo? Estão felizes? Então vamos lá! Uno é um jogo muito divertido e recomendado pra toda a família. Cartas de 0 a 9 são distribuídas de 4 cores diferentes. Você vai combinando cores ou números até ficar com uma carta só na mão. Aí você tem que gritar Uno, não pode esquecer. A pessoa que bater primeiro, ficar sem carta nenhuma, ganha. Além das cartas tradicionais, existem as cartas especiais. Essa aqui é a carta Volta, a carta que muda a direção do jogo. Essa aqui é a carta Pula, a carta que pula a vez do próximo jogador. Essa é a carta Mais 2, a carta que faz o próximo jogador ser obrigado a comprar duas cartas. E a carta Mais 2 é uma carta que pode ser acumulada. Se o próximo jogador também tiver uma carta Mais 2, ela faz com que o outro jogador tenha que comprar Mais 4 e assim sucessivamente. Na sua vez, você pode jogar a carta Coringa no lugar de qualquer outra carta. E aí, escolhe uma das cores pro jogo continuar. E a carta Mais 4 é a carta mais temida do jogo. Pode ser jogada na sua vez no lugar de qualquer outra carta e ela acaba instantaneamente com a amizade do próximo jogador. A carta Mais 4 não é acumulativa. E aí, escolhe uma carta mais temida do jogo. E aí, escolhe uma carta mais temida do jogo. E aí, escolhe uma carta mais temida do jogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho